E aí senhor, beleza? Tudo ótimo com o senhor? Eu creio que sim, doutor. Só tô com uma dor. Acho que foi devido ao impacto aí da batida. Uma dor na onde, senhor? Uma dor na onde, senhor? Senhor, eu tava carregando uma pasta com algumas coisas dentro. O senhor sabe me dizer onde tá? Ah, tem um... Tá ali no local ali, senhor. O senhor quer coletar ela? Claro, claro. Tinha algumas coisas evidentes lá. Uns documentos de trabalho. Tá certo, eu vou... Só um momento, senhor. Vou colocar o senhor dentro do L e retira de novo. Só um momento, tá? Positivo. E as vistas do senhor, como é que tá? Minha vista tá um pouco turva, senhor. Te passei um... Um remedinho aí, senhor. Só se eu tomar, você vai melhorar agora. Tá certo. Aí já dá pra senhor pegar a mala do senhor aqui, ó. Ah, beleza, hein. Eu vou só sair de perto pra não atrapalhar o senhor aí, tá? Pra não ver, às vezes é algum documento oficial, né? Confidencial aí, aí eu não quero atrapalhar. Deu certo, senhor? Prontinho, senhor. É, só vou algemar o senhor pra colocar... Pode me deixar na base de rebelde ali? Beleza, eu vou só algemar o senhor pra colocar o senhor dentro do veículo, tá? Tá bom. Pode ser a mais próxima aqui? Pode. Onde tiver melhor pro senhor. Desgraça da minha mulher. Tem uma... Deixa eu ver. Se o senhor quiser ir para o aeroporto, se for melhor, pode ir também. Tanto faz, tranquilo. Desgraça da minha mulher me ligou enquanto pilotava o helicóptero. Aí é canseiro, hein? A base rebelde está mais perto. O senhor tem preferência da base rebelde? Pode ir no aeroporto mesmo. O que tiver melhor pro senhor. Deixa o senhor na base rebelde que fica mais... Mais de boa pro senhor. Beleza, meu querido. Obrigadão. É, falar pilotando é difícil, né, senhor? Porque... Sempre dá acidente mesmo. Ah, falta de atenção não tem como, né? Meia, o senhor? E aí E aí E aí E aí Valeu médico Bom serviço aí pro senhor Valeu, tudo de bom Aê, prontinho senhor Fica com Deus Precisa aí, disponha, tá? Muito obrigado, meu querido Valeu, tudo de bom Valeu Valeu Valeu, tudo de bom 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 Primeira peça é muito top, mas também Chance de fazer merda Primeira peça é muito bom O que é isso? 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 O que é isso?